E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Prometheus, galerinha. Prometheus é o novo server, é o novo mod... não, mentira, não é o novo mod... Mas é a nossa nova série, que parece que tá sendo muito, muito boa. Vai ser muito boa, quer dizer, na verdade é o que eu queria dizer, porque vai ser muito boa, porque tem muitos bichos legais. E hoje, galera, eu vou fazer um... eu vou... eu vou fazer uma coisa aqui. Esse vídeo aqui, eu vou começar... eu vou adiantar as coisas, tá? A gente tá num lugar que eu não quero tá, numa base que eu não quero tá, e... e eu quero fazer algumas mudanças. Como eu estou com um pouquinho mais de tempo hoje, né, que é final de semana, é... eu vou tentar... Eu travei aqui, gente. What? Olha lá aqui. Mano, travei, travadaço. Eu não conseguiria sair daqui. Alguém teria que me bater, acho que me puxar, mano. Ok. Consegui. E eu, hein? Ah, então, eu vou tentar adiantar as coisas, galerinha. E... fazer uma mudança. Por quê? Sempre que a gente faz uma base em algum lugar... É... a gente fala... Ah, eu vou fazer essa base aqui provisória, tal. Mas, tipo, nunca é. É... e quando não é, quando a gente consegue transferir as coisas pro outro lugar, dá muito trabalho. Então, antes que a gente comece realmente tendo um mau trabalho, fazendo as coisas aqui nesse lugar, a base... Eu quero fazer a base em um outro lugar. Então, eu vou procurar um lugar pra gente fazer base. E... E já volto. Galera, se liga só. Eu acho que... é... 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 provavelmente a atualização do... Mano, tá muito bugado o pinteiro, né? Provavelmente a atualização do... Do... Do Vulcano... É... esse lugar aqui eu não conhecia, velho. Não conhecia de verdade. E achei aqui um bom lugar pra fazer uma base. Cabe bastante bicho selvagem. Ó, tem saída aqui pra... Tem saída aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra descer ali pras partes... Mais baixas. É... Tem bastante espaço. É muito bonito. Eu gostei desse lugar pra fazer a base. Essas... essas duas árvores provavelmente não dá pra destruir. Então, muito bom. Eu quero fazer esta base aqui. E vou tentar de alguma forma usar essa... Essas duas árvores aqui. Não sei se eu vou conseguir usar as duas. Mas é isso aí. A base eu vou fazer aqui, galera. Então... Eu vou começar e eu vou usar... O mod que eu adoro muito, que é o... Ozocraft, ok? Vamos lá. Primeiro, deixa eu ver se essa água aqui é profunda. Ai. Desculpa, eu vim rápido. Desculpa. Segue sua vida em paz, cara. Sim, a água é... Ui, tem mega piranha. A água é profunda. Deixa eu ver. Tá, eu não sei exatamente como eu vou fazer a base ainda. Eu vou ter que pensar um pouquinho, galerinha. Deixa eu ver. Aqui tem bastante espaço. Tem bastante espaço para guardar os dinos. Uou. Tá, porque você quer o dino do mod, esse Rex Preto. Beleza. Vou ver aqui o que eu penso. Em uma forma de fazer uma base legal. E... Vou fazer aqui. Pera aí. Beleza. Tá fazendo mais aqui. E aqui. Beleza. Vou ter que pegar mais madeira. Se liga, galera. Olha só. Olha só. Vamos ter nossa casa na árvore, maluco. Ó. E ele encaixa direitinho, ó. Tá vendo? Normalmente ele não deixaria. Eu pensei que ia acontecer isso. Ele não ia deixar colocar aqui, ó. Tipo, ia ficar assim, ó. Mas não fica, galera. Só para vocês verem. Aí, ó. Viu? Ele deixa colocar mesmo na árvore, ó. Muito foda, né? Muito da hora. Deixa eu trocar aqui só. E a gente vai... Cercar essa árvore aqui, ó. Com... Com esses telhados. Que não precisam de... Snap, né? Por isso que eu gosto muito do Ozocraft. Eu gosto dele porque ele é bonito, galera. Ele é bonito e é... Fácil. Só com madeira você faz ele. Quando você quer construir uma coisa muito grande, assim... É... Tem um certo... Certos tipos de construção que é embaçado, mano. Sem ficar farmando tudo. Eu gosto do Ozocraft. É simples, bonito. E o melhor de tudo é que ele é tipo Castle... Castle in the Sky, lá. Eu esqueci o nome exato. Que dá para você construir assim, ó. Sem snap. Olha que da hora, mano. Nossa árvore. Cê é louco, moleque. Eu gostei. Eu vou colocar aqui, galera. Eu vou ter que desmatar essa parte aqui. Mas depois cresce de novo. Ó, eu já desmatei tudo ali, ó. Para pegar madeira. Eu vou deixar fazendo mais aqui. Eu vou fazer, acho que, uma base simples. Aqui, ó. Aqui em cima vai ser só um ponto de farm mesmo. Coisa assim. E os bichos a gente... Os dinos a gente vai deixar... Eu acho que eu vou deixar eles ali, ó. Mas agora eu não sei. Eu vou achar um lugar melhor para a gente colocar eles. Ai, caramba. Quase caiu. Eu vou achar um lugar melhor para a gente colocar eles aqui. Para ficar mais acessível. E um lugar que não fique spawnando bicho. Para a gente, né. Ficar atacando toda hora nossos bichos. Bom, vou continuar aqui. Ai, galera. Voltei aqui. Mano do céu. Estou há tanto tempo aqui que eu nem sei mais quanto tempo eu gravei. Ou não. Quer dizer, há quanto tempo eu gravei. Nossa, eu estou... Faz tempo aqui, velho. De verdade. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui para vocês. Olhem a casa na árvore. Literalmente na árvore. Ah, mas eu já tinha mostrado... Nossa, velho. Faz tanto tempo. Sei lá. Mas, ó. Consegui fazer. Aí eu fiz essa partezinha aqui, ó. Que vai ser... A partezinha de farm. Eu vou colocar as coisas aqui. De farm. Eu acho que eu vou fechar... É, eu vou fechar até aqui, ó. Até aqui eu vou fechar para fazer a área de farm aqui. Ou do lado esquerdo. É, eu fiz meio que do mesmo tamanho os dois. Eu acho que eu só vou fechar aqui de vidro. E vou deixar só essa parte aqui aberta. Para poder entrar aqui e tal. É até bom que a gente fica... Livre daqueles pássaros, né? Agora deixa eu mostrar para vocês... A fazenda extreme. Ó, desce por aqui. Ó que bacana, mano. Esse... Nossa, o que eu fiz? Eita, caraca. Não sei o que deu, não. Olha que bacana, galera. Dá para encaixar tudo, ó. Eles encaixam até no chão, tá vendo? Então dá para fazer uma passarela certinha, mano. E aí eu coloquei aqui essas rampas, ó. Então não fica ruim de nenhum lado, sabe? Quando você for entrar, ficar tipo pegando, ó. Qualquer lado aqui que você entre, dá para subir. Aí sobe aqui. Opa, está na nossa base. Aqui eu vou deixar aberto lá. Vou fechar. É... Mas por que fazenda extreme? Eu quis pegar toda essa área aqui para a gente. Então o que eu fiz? Ó, aqui onde não sobe bicho, eu deixei de boa. Aqui onde já dá para subir, ó. Eu coloquei umas cercas. Só que eu fiquei muito tempo para colocar essas cercas aqui, velho. Ó, está vendo? Aqui eu acho que eu vou colocar um portão. Em algum lugar aqui eu vou colocar um portão para poder subir. Né? Se quiser descer com os bichos terrestres. Aqui eu já não pus. Eu vou cercar depois de jeitinho, ó. Ah, eu descobri que a gente está em cima de uma caverna, mano. Eu não sei se isso foi uma boa escolha, galera. Mas, ó. Nós estamos em cima de uma fucking caverna, velho. Eu realmente não sei se foi uma boa escolha fazer isso. Olha lá, ó. É uma caverna mesmo isso? Mano, eu não sei o que é isso, velho. Depois eu dou uma olhada nisso aqui, ó. Tem farm. Mano, dá até para montar a base. Dá até para montar a base aqui, né? Eu não sei, mano. É uma civilização. Eu não sei o que é isso aqui, não, velho. Não sei o que é. Dá para montar a base aqui dentro, eu acho. Mas eu... Sei lá, mano. Bom, beleza. Aí... Até aqui, ó. Até essa parte aqui de trás eu não fiz nada. Porque não precisa, né? Porque não sobe nenhum bicho. Depois eu vou espalhar aqui umas... Umas fundações para ver se não spawna bicho. Mas, mesmo assim, aqui parece ser uma área herbívora. Não tem muito bicho. O que apareceu aqui foi... Dois... Carno e um Raptor. Só. Aí, tá vendo? Até aqui ainda não sobe bicho nenhum. Ué, peraí. Ah, tá aqui, ó. Ih, mano. Eu vou ter que fazer mais. Esqueci, ó. Eu comecei a puxar daqui, ó. Outra cerca. Ó, cerca, cerca. Ih, caramba. Eu puxei só até aqui, mano. Ixi. Ah, eu vou ter que puxar aqui, ó. Ah, mas é pouco, é pouco. Só essa área aqui. Tá, eu tenho mais aqui. Depois eu vou puxar. Ó, eu tenho que puxar daqui. Até aqui, ó. É. Até aqui só. Porque aí o resto é. Mas aí depois eu vou completar. Depois eu vou aumentar a cerca. É que demora pra caramba, véi. Eu tô aqui muito tempo. Então eu resolvi não fazer isso agora, não. E nossa casinha aqui no... Nossa casinha aqui na árvore. Que eu achei bem bacana. Na frente da outra árvore aqui. E da cachoeira. Aqui embaixo eu resolvi não fazer nada por enquanto. Por enquanto. Talvez eu cerco esse laguinho aqui, ó. Não sei. Ou eu cerco o nosso lago. Também não sei pra que cercar. Bom, não sei. As coisas vão aparecendo. Só que por enquanto a gente já tem um lugar pra ficar. E eu vou lá buscar... Eu vou lá buscar os bichos. E as coisas que a gente tem. Que nem o... O fabricator. Essas coisas tudo, né? Eita caraca. Que que é isso? Nossa, véi. Travou aqui, galera. Cadê ele? Caiu por aqui, mano. Aqui, é ele? É ele ali, ó. Advance? Como é que é? Nossa, mano. Advance de Hex. Cento e poucos mil de vida, mano. Caraca. Será que esse bicho só tá... Usa aquele canhão, mano? Será que o bicho só usa o canhão? Aumentou a torpor dele. O que que ele tá batendo loucamente? Ah! Que isso, véi? Meu Deus, que rápido! Maluco! Vocês viram isso? Como é rápido, bicho! Caraca, que perigo! Meu Deus! Eu não vou ficar aqui, não, mano. Isso aí é louco. Mano, que bicho perigoso! Eu, hein? Onde é que tá a minha base? Minha base tá pra cá. Caraca, véi. Bom, eu vou levar as coisas pra lá, galera. Aí, galera. Terminei aqui. Se liga só. Essa aqui é a nossa casinha. Fechei aqui nossa área de farm, ó. Com parede de vidro. Acho que ficou bem bacana. Ainda falta colocar algumas coisas. Tipo, geladeira, né? Essas paradas e tal. Umas camas do mod. Aqui eu já coloquei algumas coisas de farm mesmo. Pá! Beleza! Aqui, ó. Nossa rampa pra... Ai, cara! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! A rampa não é assim que usa, não, galera. Mas aqui é a nossa rampinha pra quando quiser levar algum bicho daqui, subir e descer. Eu ainda vou fechar aquela parte lá de fence que eu esqueci. Eu esqueci, eu vou fechar lá. Vou espalhar algumas fundações pra não ficar spawnando bicho. Apesar que os bichos que spawnam geralmente é herbívoro, né? Mas tudo bem. Galera, eu não sei se foi uma boa fazer base aqui. Porque, às vezes, quando eu vou entrar no menu ou alguma coisa assim, a tela começa a ficar meio bizarra, meio preta. Parece que o Slenderman vai aparecer, tá ligado? E é meio bizarrão isso daí, mano. Não sei se foi uma boa ideia não por causa dessa caverna aqui embaixo. Depois a gente vai dar uma olhada também. O beco eu deixei lá. Eu não consegui trazer ele no teleporte. Mas eu deixei um teleporte lá pra ele. Então, quando ele acordar, acho que ele vai ver que os bichos dele não estão lá assim. A primeira coisa que ele vai ver lá é o teleporte. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nova base. Aí ele vai teleportar pra cá e já vai ver as coisas dele aqui. Então, os bichos que a gente tá mal, eu vou deixar eles lá embaixo, ó. Cercando esse lago nosso aqui. Por isso que eu quero fechar a... Fechar direitinho essa parte aqui, ó. Nossa, da nossa fazenda. Eu falo com a fazenda porque eu tô cercando de... De cerca, né, mano? E fechando aqui pra não causar os spawn aí um carna, um bicho assim, né? Bom, galera. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado porque deu bastante trabalho. Parece pouca coisa, mas eu tô, tipo, aqui há horas fazendo isso daqui. Então, se gostaram, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Passa no canal da galerinha aqui embaixo. Mano Bacos, Kiara, Candy. Tá tudo aqui na descrição. E é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui!